Meu amigo Cláudio Alcântara, um abraço a você, a Maria Clara Hashtag Cláudio, leva a Maria Clara pra Paraíba Mas também aqui pro Ceará, viu? Terra boa e quente Agora vai Partiu Goiás Com a graça de Deus, daqui a pouco nós estarás lá A terra do Pequim Partiu da terra das mulheres bonitas A gente tem que ir com Goiás e a terra das mulheres bonitas Goiás é a terra que se quer, a terra A terra Mentira, velho A gente tem a terra das mulheres bonitas O pessoal fala que é parte de Minas Outros falam que é do Nordeste Outros falam que é do Rio Grande do Sul Outros falam que é do Goiás Eu não sei mais, eu sei que tem 8 mulheres bonitas 8 mulheres bonitas Pronto, falei Mas a minha... A minha Maria Clara, né? Ficou... Não sei, perdi Porque... Mas não é barulho pra tomar um café ali Ela vazou Pra criar Você não tá entendendo o motorista Tá com pressão, viu? Ela tá perto do caçambeiro Ela chega no lugar Bora, 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 bora Acelera, acelera, acelera Com a Tia e Dona Bruna, Sacvelândia Um forte abraço Obrigado pelo carinho É o que? É o que? Assim, eu quero contar pra vocês Que ela tá escondida aqui embaixo Então, vamos Pois é, a Clarinha ficou, né? Ficou Ficou Nossa Que susto Nossa Que susto Pareci, galera Pois é Uma mágica Não foi, pai? Não, ó É Ele nem sabe até que eu tava aqui David Copperfield BR060KM17 ao palco do Jumento Do Momento Do Momento Seus grossos Rock Rocha, seu grosso A gente tá onde aí? A gente tá no asfalto aqui Rodando aqui Oh Não Daqui a pouco ele mostra o asfalto Pra quem não conhece Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Claudio Alcântara Motorista BR060 Sentido Aqui você vai passar Antigo Café Bahia, né? Pra quem é veterano aí Que conhece a Aqui a 060 É Algum tempo atrás Que não era pista dupla Era pista simples Você vai chegando na 7 Curva Depois Café Bahia Depois Alvoradinha Depois Abadiânia Depois Quer dizer Desculpa Bora Volta 7 Curva Café Bahia Depois Lá no medalhão Posto medalhão Depois Alexânia Depois Abadiânia Depois É Pra Nápoles Depois Anápoles Depois Dependendo Pra onde você vai Você pega na Belém Brasília E dali você vai pra onde É o seu destino Com a classe de Deus Vamos pra direita Sentido Belém Vamos pra esquerda Sentido a divisão do Goiás Com Minas Gerais Emissor Terra do Queijo Triângulo Mineiro Lá em Uberaba Uberlândia Frutal Aquela região ali Então no trem Vamos ali Do lado direito Você vai pra É Itumbiara Itupaciguara Uberlândia Uberaba E aí vai Frutal Vai-se embora São Paulo De vez em de Minas Com São Paulo Vai também Sentido Paraná Vai pra tudo Tudo que tá aqui Olha as árvores Nossa Uma árvore Várias Uma árvore Nossa Uma árvore Uau Nossa Ó gente Ai já tão bem Tirei print Oi Nem tá gravando tá Ah tá Uma vibe de natureza Lázaro e Afins Que isso Que isso Vai direto Ela tá passando aqui O engenho das lajes Olha o cachorro Olha o cachorro Ela tá passando aqui já O engenho das lajes Aqui na BR Aqui antigamente Do lado direito ali ó Do lado esquerdo Quer dizer Era o posto fiscal do Goiás Hoje não existe mais O posto fiscal do Goiás Como muitos Muitos postos fiscais Que não estão existindo né Por conta da questão da Digitalidade dos nossos países Isso No caso da minha função Eu sou o que? Eu sou um Eu sou um Condutor De veículo automotor Que faz os transportes De todos os lugares De todos os lugares Para todas as localidades Com o destino a Ao sucesso De todas as Não sei não Eu vou pegar um jeito Eu sou comediante 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 Aham Gente Deu nem 10 minutos De viagem E eu tô com sono Normal Bife com ovo E fica um ovo Que? Só no tabacão É o melhor do Brasil Ó Ele sabia que meu pai ronca Não Ele faz assim ó Aqui já passamos da divisa aqui do Goiás Agora nós estamos já no Goiás Cidade do Goiás Estamos no Goiás já? Já está no Goiás ó Ó KM1 ó Rápido assim? Rápido assim ó KM1 já Ó um pulo gente Forte abraço Anderson Carvalho Forte abraço Olha lá Não dá Tá vendo ali ó? Do lado direito ali pessoal Vou mostrar pra vocês Onde era a sete curva Antiga Antes da duplicação Dá uma olhadinha do lado direito Assim vai vir um asfalto lá ó Tá vendo ali ó? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês aqui ó Que claro ó Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Espera aí que eu vou parar Pronto Já dá um pouquinho da sete curva pra vocês Olha lá ó Sete curva que ela vem De lá ó De lá Vem de Brasília De lá nós vem de Brasília E de cá A gente vem do Goiás Olha lá ó Olha o trezão Você era o carro motorista Obrigado meu amigo pelo carinho aí Você viu? Ó ó Colega ali motorista Bora Aí o que? Sete curva Onde é o sete curva motorista? Aqui na No KM1 já Onde era antigamente Hoje Não tem hoje Não era aqui ó Onde é que era aqui ó Essa aqui é a parte onde era a sete curva Fuuu Café Bahia A região Beleza? Que isso gente? Vai pra onde Maria? Maria! Volta! Ah tá Ela pensa que eu vou Ela pensa que eu vou lá Mas eu não vou Maria! Então tá Então tá bom então Eu vou mostrar pro pessoal aqui E vou deixar você aqui tá? Tchau! Tchau! Tchau Maria! Fica aí! Tchau! Até daqui a pouco o vídeo! Valeu! Tchau!